Olha, deixa eu ir aqui. Aplausos 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 Boa noite, gente boa Eu sei que é necessário Cantar com muita alegria geezer marcando o careralho A data tão querida Me fiz bem compreendendo Faz uma linda tão bela Dedicando pra eu amada Pelo seu aniversário Pelo seu aniversário Nesta rima tão bonita Eu canto neste instante Meu povo de santa luta Eu canto muito contente Meu coração desagida Não é se não traz enganos Pra muitos e muitos anos Que esta data se repita Que esta data se repita Nesta rima caprichada Eu canto pra meus amigos Aos amigos camaradas Que esta rima representam Uma história muito sagrada Eu peço no coração Canto esta minha canção Dedicando a minha filhada Eu canto pra minha filhada Da alma e do coração Se quiseres que eu não lembro Ela mandou minha profissão Mas é pra ser provador É honra da tradição Eu pego a minha garganta Ela ensina que canta Com grande satisfação Eu pego a minha filhada Com grande satisfação Que anda sempre pela guia Eu canto neste instante O meu compadre Garcia Este verso que eu faço Representar garantia A rima deste meu verso Emporre o nosso universo Vou levar a alegria A rima deste meu verso A rima desta A rima do meu verso E a rima da quadra Obrigado.